Carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Espaço, como diz aí na vinheta, para ser feliz, né? Nós mulheres queremos tantas coisas e eu tenho até aqui um versículo separado nesse sentido, uma dica para você ser feliz. Muitas pessoas falam assim, ai, meu sonho é ser feliz, né? E eu creio que Deus quer que você seja feliz sempre, não só num sonho tão distante, que isso possa ser realidade na tua vida. E a dica é, olha aqui, em Provérbios 29, lá no versículo 18, na parte B, diz assim, Sim, mas o que guarda a lei, ou seja, a palavra do Senhor, esse é feliz. Então, tá aí a minha dica. Leia a palavra, guarda no teu coração e não só guarda, né? Mas viva ela e você vai contemplar a felicidade do Senhor para sempre. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Bom, tá começando mais um espaço feminino e eu quero convidar você para entrar no nosso site e conhecer lá a nossa programação. Eu sempre falo isso porque eu sei que sempre tem gente nova assistindo a gente e mesmo você que já assiste há um tempinho, eu sei que tem muita gente que já viu o programa há muito tempo, já viu todas as transformações que aconteceram, né? E, mas ainda não conhece alguns programas, né? Da nossa grade, tem coisa nova chegando. Então, entra lá no nosso site e conheça tudo direitinho, compartilhe com a sua família, com as pessoas que você conhece, que você sabe que pode também ser edificados e abençoados através da rede de televisão cristã que nós somos. Lá também você vai ter um link para você se tornar um semeador da Boas Novas. O que é isso? Semear na Boas Novas é fazer parte dessa missionária. Você pode dizer assim, eu sou da Boas Novas. E é com pouco. Primeiro com a sua oração e também com a sua contribuição. Que pode ser um real, um real por dia. O que é um real por dia, né? Não é quase nada. Mas é muito para a gente e faz muita diferença, tá bom? Então, eu te convido para também termos a honra da sua companhia para sustentar e para viabilizar tudo o que acontece aqui na Boas Novas. Entra lá no nosso canal no YouTube, veja lá os nossos programas. São inteiros lá. Todos os programas postados, se você perdeu algum. E também entra na nossa página do Face. Lá no Espaço Feminino, você vai ter sempre lançado os programas que vão ao ar no dia. Então, você vai poder ficar inteirado e saber o que vai passar. Isso é muito bacana para você acompanhar e já se preparar para assistir o nosso programa. Lá tem todos os temas. Dá uma olhadinha lá. Eu tenho certeza que um você vai querer assistir para aprender um pouquinho mais e ser abençoado. Hoje nós vamos falar sobre incontinência urinária. É, incontinência urinária. Você sabe alguma coisa a respeito? Já teve alguém que passou por isso? Eu conheço algumas pessoas que passaram por essa dificuldade. E é bacana a gente falar, sem dúvida nenhuma, a esse respeito. Porque a saúde vem do Senhor e Ele quer que nós ademos bem, não é verdade? Então, olha só. Vou apresentar para você, nossos convidados. Está aqui comigo o André Cavalcante, que é urologista. Obrigada pela tua presença. Obrigado, é um prazer estar aqui. Deus te abençoe. Esse tema é muito comentário. Eu, pelo menos, não vejo muito falar sobre a incontinência urinária. Eu acho que a incontinência urinária, às vezes, é um pouco esquecida. Ela é principalmente esquecida pelos próprios pacientes. Porque é comum se acreditar que a incontinência urinária é um problema normal do envelhecimento. Envelhecimento, ou seja, que é normal se perder urina quando se vai envelhecendo. E esse é um erro porque é uma patologia, é um problema que, quando identificar de forma adequada, possui tratamento e, às vezes, tratamentos extremamente possíveis e fáceis. Legal. Muito bom você falar isso. Então, fica aqui ligadinho com a gente para acompanhar, né? Também aqui com a gente a Menila Neves, que é geriatra. Obrigada pela tua presença. Obrigada a vocês pelo convite e boa tarde. Apesar de tudo, é, como ele falou, uma patologia que acontece muito em pessoas idosas, né? Exatamente. O idoso é muito acometido dessa síndrome da incontinência urinária. Tem muitas causas e a gente tem que procurar de forma ativa, procurar com o paciente, questionar sobre essa possibilidade do sintoma, porque, muitas vezes, eles não trazem o sintoma para nós ou tem aquela inibição de falar sobre o assunto. Parece que não é tão sério. Exatamente. Então, entendem que é do processo de envelhecimento quando não é, né? Precisa ser abordado de forma ativa. Perfeito. Vamos ter um louvor, o Alex e o Alex. Tudo bom? Tudo bem. A gente também quer agradecer logo de início. Dizer também que nós somos médicos e formados. Mentira. Sobam modos de quê? Música. Música mesmo? Trabalhando. Sempre. Legal. Como é que tem sido o trabalho de vocês? Como é que é o CD? O que é que vocês estão trabalhando? Fala um pouquinho para o pessoal que está aí assistindo a gente. Bom, o último CD que a gente lançou, chamado Tribo do Leão, que é um CD que tem agradado muito a nós, ao nosso espírito, né? As pessoas têm falado tanto das canções, pela diversidade que tem nas músicas e é muito importante isso, que as pessoas sejam unidas através da música, unidas a Deus, né? E a gente está muito feliz com o resultado do trabalho. Eles são gêmeos, gente. Eu também sou, tá? Aí eu não sabia, eu perguntei para eles e a gente começaram a falar, ai, 15 minutos de... 15 minutos mais velha? Aí eu percebi no papo, porque eu achava que eram irmãos, mas são gêmeos, bivitelinos, conhecidos diferentes, né? Mas mesmo assim são bem semelhantes. E ainda fazem questão de ser, né? Porque com essa barba e essa cabeça... Porque agora é que ele está deixando essa barba crescer, porque ele viu que eu despontei, que a minha beleza foi, a minha camada. Ele estava descontando o estilo. Aí ele achou, agora achou que está assim, barbudinho. Não achei, não, não, não. Mas eu deixo, eu pode... Mas eles levam essa alegria, essa espontaneidade para a música também. Daqui a pouquinho você vai poder acompanhar eles cantando e adorando o Senhor com essa música, a tribo do leão e ouve o Senhor, né? Daqui a pouquinho. Vamos já. Não está na hora, né? Para cantar daqui a pouquinho. Deixa eu só apresentar aqui a Leide, que ela vai fazer o nosso artesanato. Tudo bom? Oi, tudo bom? Já é de casa, né? Ah, sim, com certeza. Já faço parte da família. Vai fazer para a gente o vaso de rosas decorado. Isso, nós vamos aprender a fazer essa rosa, além de reciclagem da natureza. Que perfeito, bacana. Então vem para cá, meninas. Vamos cantar. Vamos lá. Tribo do leão. É agitada, tá? Não. Quem é da tribo do leão? Diga rei, diga roux, diga roux, diga roux, diga roux, diga rei. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Adora o rei, exalte o rei, invoca o rei, levante o rei. Adore ao rei, exalte ao rei, invoque ao rei, levante o rei Quem é da tribo do leão, diga rei, diga ro, diga rei, diga ro, diga rei Quem é a força da nação, diga rei, diga ro, diga rei, diga ro, diga rei Levantai, ó portais, as vossas cabeças, pra que entre o rei da glória Quem é este que vem, montado num cavalo branco, ele é o rei da glória Qual é o nome dele? 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 Quem é da tribo do leão, diga rei, diga ro, diga rei, diga ro, diga rei Quem é a força da nação, diga rei, diga ro, diga rei, diga ro, diga rei Quem é da tribo do leão, diga rei, diga ro, diga rei, diga ro, diga rei Quem é a força da nação, diga rei, diga ro, diga rei, diga ro, diga rei Depois dessa explosão de alegria, né, aqui dos meninos que cantaram pra gente, ele é, né, ele é o nosso rei, Jesus, ele é tudo pra gente, ele é a nossa alegria. Mas vamos continuar aqui falando sobre o nosso tema de hoje, que é a incontinência urinária. Doutor, o que seria a incontinência urinária? Então, incontinência urinária é qualquer episódio de perda urinária involuntária. Você normalmente, quando tem desejo de urinar, você vai ao banheiro, faz o xixi, e quem tem incontinência não perde esse controle, né, e acaba perdendo urina no momento que não quer. Levando, então, às vezes, a episódios de molhar a roupa, a episódios de um descontrole completo da urina. Dependendo da gravidade, pode levar esse paciente, ou mulher ou homem, a utilização de fraldas, que aí você tem as complicações dessa utilização. Ou seja, é um problema que a gente diz que ela é um sintoma, também é uma condição, porque por si só é uma doença. Então, é um problema, é um sintoma que pode aparecer associado a outras doenças. Mas, basicamente, é isso. É a falta de controle, é a perda involuntária de urina. Quais são esses tipos de incontinência que existem? Ela pode ter um grau menor, pode aumentar, pode ser durante o sono, em uma atividade física? Então, a gente, a incontinência urinária, ela pode ocorrer por diversas causas, mas, basicamente, no momento que você não consegue encher adequadamente a bexiga, há um problema de, então, de armazenamento. Pode ser porque essa paciente não tenha um mecanismo muscular, um mecanismo de esfíncter que segure. Então, esses pacientes que têm algum tipo de deficiência do esfíncter, perdem urina, geralmente, aos esforços, quando tosse, quando espirra, quando faz o movimento. Isso acontece na gestação, né? Que é, de alguma maneira, normal. Isso pode acontecer. A gente não considera, assim, normal. É um sintoma, né? Então, faz parte de algum enfraquecimento muscular, alterações hormonais, que fazem com que a bexiga e a uretra não consigam conter aquele volume de urina. Então, podem ter esses escapes involuntários na gestação. A gestação, existe um fator que é o aumento da pressão intra-abdominal, pelo crescimento do útero e pelo crescimento do feto. Isso causa todo um processo de compressão sobre a bexiga, além do que existe uma alteração em toda a pelve. Então, toda a pelve da mulher, ela é preparada para o parto e, por isso, pode existir, então, uma chance maior de incontinência durante a gestação. Também existe uma associação de múltiplos partos, principalmente partos vaginais, principalmente partos mais prolongados, mais demorados, com o desenvolvimento posterior da incontinência. É compreensível, a gente entende bem, é bem compreensível. Agora, tem pessoas que não passam por essa situação, né? O que pode causar a incontinência? Então, várias coisas, como eu falei para você, depende dos tipos de incontinência. A incontinência de esforço, ela está associada a múltiplos partos, está associada, às vezes, a uma certa herança genética até. Então, há pacientes que têm incontinência, que têm alterações de, como a gente chama, dos prolapsos também vaginais, cistoacela e retossédica, que, às vezes, vem associados com a incontinência, que têm uma herança familiar. Esse tipo de incontinência de esforço que surge, e geralmente surge frequentemente com o envelhecimento, ela é mais comum em mulheres, muito mais comum em mulheres do que em homens. As incontinências por problemas na bexiga, o mais comum é a que a gente chama de bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa é aquela paciente que vai muito ao banheiro e tem muita urgência, também é uma síndrome. Essa bexiga hiperativa pode ter causas neurológicas e podem ter causas idiopáticas, ou seja, sem uma causa definida. Então, uma percentagem das mulheres terá a bexiga hiperativa sem uma causa definida. E também, essa prevalência, essa frequência de mulheres acometidas nesse problema vai aumentar também com a idade. A incontinência causa dor? Normalmente não. Só mesmo essa liberação de urina? Essa perda involuntária da urina, que pode vir acompanhada de alguma outra doença como base, por exemplo, até um câncer de bexiga, pode acontecer uma inflamação, um processo infeccioso. E em decorrência dessa patologia, o paciente pode ter, além da incontinência urinária, também dor. Mas o termo de incontinência urinária a gente não utiliza como uma regra ter o fator dor associado. Agora, eu conheço pessoas que têm um excesso de urinar, tem que ir sempre no banheiro, sempre, sempre. Isso pode ser também uma incontinência ou algo natural? Então, pode existir essa síndrome da bexiga hiperativa sem a incontinência. Então, a pessoa pode ir muito ao banheiro, mas não ter episódios de incontinência. Quando essa síndrome é muito severa, a pessoa não consegue chegar ao banheiro. É o que ela tem da urge incontinência. É aí que gera o problema, né? É aí que gera o problema. Mas às vezes a frequência urinária, e várias vezes ao banheiro, e várias vezes ao banheiro à noite, acaba também levando a uma alteração na qualidade de vida muito grande, porque essas pessoas ficam limitadas. Acordando à noite, dormindo mal, né? A gente tem pacientes que urinam 20, 30 vezes por dia. Isso aí pode alterar de forma muito acentuada a qualidade de vida do paciente. Geralmente as pessoas demoram muito a procurar a solução do problema? Demoram, porque muitas vezes entendem que é normal, né? Que faz parte do processo urinário ter escapes. Mas sempre deve ser questionado ao médico, o próprio médico tem que ter esse movimento, né? De ativamente buscar essa informação com o paciente, se existe. Porque tem a forma como identificar o tipo de incontinência urinária, existe tratamento. E além desse problema no cotidiano do paciente, a questão de ir ao banheiro, perder a urina, tem a parte de sintomas depressivos que podem acontecer também. Resonamento social, porque a pessoa começa a ficar com constrangimento. Existe também a própria incontinência urinária relacionada ao ato sexual também. Então para muitas pessoas isso pode afetar a qualidade de vida, principalmente quando acontece em homens. Então é uma questão que temos que procurar ativamente. Não só como paciente, buscarmos ao médico essas informações, quanto o próprio médico também se alertar de perguntar, buscar de forma ativa mesmo. E a coloração, ela influencia também quando você está com esse problema? Normalmente a gente explica o seguinte, que as infecções urinárias podem estar associadas à incontinência também. Outras patologias, outras doenças da via urinária podem estar associadas à incontinência. Então quando existe essa queixa do paciente, a gente sempre pede para observar a cor da urina, a frequência da urina, o volume, se tem dor ou ardência associados. E aí pode ter sim, não pela incontinência urinária, unicamente uma alteração de cor da urina. Mas se existe essa alteração de cor da urina, o médico tem que buscar o motivo dessa mudança de cor. Pode ser por perda de sangue, de uma forma diluída ali na urina. Então a gente chama de hematúria, que é a perda de hemácias na urina. Isso pode ser macroscópico, o paciente vê que a urina está avermelhada, mas pode ficar alaranjado ou com outras colorações. Mas medicamentos também podem mudar a cor da urina, mas só a incontinência urinária isoladamente não muda a cor da urina. Mas ela pode ser um sinal de alerta de alguma doença de base. Pela manhã é natural a urina ser mais concentrada, mais amarelada. Isso, pelo intervalo. E durante o dia ficar mais claro. Sobre essa relação que a gente faz, que a gente no início do programa começou a falar, sobre a incontinência urinária com idosos, é realmente algo frequente em relação a esse período da vida? É muito frequente, é uma queixa muito comum do paciente idoso, mas ele justamente por acreditar que várias alterações vêm do processo do envelhecimento, ele não procura de uma forma ativa passar essa informação para o médico. Então muitas vezes ele entende como envelhecimento normal. A incontinência urinária é considerada uma das síndromes geriátricas. Exatamente. Um dos grandes grupos de doença geriátrica, que chega a ser tão comum contra outros problemas, como hipertensão, diabetes, entendeu? A própria depressão que muitas vezes caminha junto. E a incontinência é um estado evolutivo ou não? Ou ela é só de um jeito que permanece daquele jeito ou ela vai piorando? Ela pode se agravar, né? Ela pode se agravar. Por exemplo, apesar de ser um programa feminino, mas... Mas é para a família, a família é coisa do mundo. É interessante até porque as mulheres vão alertar os maridos que têm incontinência urinária. Uma incontinência urinária que ocorre e que é extremamente desabilitante para o homem é a incontinência pós-operatória. Então, um homem que trata o câncer de próstata, uma percentagem desses pacientes poderão desenvolver incontinência urinária em determinados graus. Desde muito intensa a pouco intensa. E o homem, ele convive muito mal com a incontinência urinária. Então, essa relação, que já se foi falar de depressão, é muito maior dentro da população. Mas como homem fica... Ela até falou logo em seguida, né? Sobre essa questão do homem. O homem fica muito mais debilitado do que a mulher. E o isolamento social, né? Se isola socialmente, deixa de praticar aquelas coisas que ele gostava. Na verdade, o homem não pode ficar doente nunca, né? Porque eu fico fresco, gente. Sobre isso, né? A gente falou sobre a bexiga hiperativa, né? Como é que é identificado esse problema quando é um grau sério? E qual é esse tratamento? É, a bexiga hiperativa, como o colega explicou, assim, quando acontece uma contração não tão eficaz da bexiga, então ela não consegue contrair de forma efetiva ao ponto de esvaziar a bexiga, mas essas contrações podem acontecer ao longo do dia de uma forma involuntária. Isso pode cursar ou não com incontinência urinária. Então, normalmente, esse paciente tem um aumento da frequência de ida ao banheiro. Então, ele vai muitas vezes ao banheiro, às vezes com pouco volume urinário, né? Então, são esses pacientes que urinam mais de oito, nove vezes ao dia e em decorrência dessa bexiga hiperativa, dela contrair de forma como se fosse um processo irritativo, mas involuntário, acaba que o paciente pode ter, em decorrência disso, uma incontinência urinária também. Então, normalmente, ele procura o médico ou quando ele tem a incontinência urinária, que é um fator que incomoda a qualidade de vida dele, ou então pelo fato dele ir muitas vezes ao banheiro e isso atrapalhar a dinâmica de trabalho, a dinâmica social do paciente, ou até o sono, podendo dar ansiedade, sintomas depressivos relacionados à falta do descanso mesmo noturno devido a essas idas ao banheiro frequente. Elegificando isso, como é que é feito esse tratamento? Ele precisa gerir menos líquido? É que a gente pensa, não é o contrário, tem que tomar mais líquido? É justamente um erro, você pegar um idoso... Não dá essa intenção, né? A gente precisa cair para tomar água. E é uma situação comum, às vezes o paciente deixa por conta própria de ingerir líquido para evitar a perda. E esse aí é um erro, e pode ser muito sério no paciente idoso, né? Que já é um paciente mais debilitado, que é um paciente que já tem, às vezes, o hábito de ingerir uma quantidade menor de líquido. Eu lê a respeito da alimentação, que é muito importante também para ajudar na... É, na parte da incontinência urinária, sim. Normalmente, tudo que excita a musculatura da bexiga pode fazer com que o paciente tenha perdas involuntárias de urina. Então, por exemplo, cafeína, álcool, então todas as bebidas que levam cafeína, bebidas alcoólicas, bebidas com gás carbônico, né? Então, todas as bebidas gasosas, elas podem estimular a bexiga e com isso o paciente tem uma frequência maior de ida ao banheiro, podendo em algum momento ter algum escape. Então, isso é um fator também. A parte do tabagismo, e não pela alimentação, mas pelos fatores de risco, tem estudos que mostram que pode ter alguma relação, então o tabagismo pode fazer um aumento de risco dessa incontinência urinária, mas em geral são mais esses líquidos que a gente pede para evitar o excesso, ou pelo menos não ingerir à noite, para que isso não interfira no sono. E o paciente toma aquele líquido e aí na madrugada o rim vai filtrar, né, aquele líquido ingerido, mas junto disso tem as substâncias que excitam a musculatura da bexiga, podendo gerar essa incontinência noturna. A pessoa que tem uma, que pratica atividade física, ela tem menor probabilidade, tem relação a isso ou não? Pode ter, né? É, depende da carga de esforço, então se você faz uma quantidade de exercício muito intensa, pode ter até uma perda urinária associada a isso, né. Existe, na verdade, falando um pouco para o tratamento, né, existem, a gente geralmente inicia com esses pacientes com, até independente de ser uma incontinência por esforço, por hiperatividade, que a gente chama de terapia comportamental, associada à fisioterapia. Então, fazer exercício pode ser bom, mas existe um tipo de exercício específico e um profissional específico que é o fisioterapia com a formação em fisioterapia pélvica que vai orientar esse paciente a treinar determinadas musculaturas do assoalho pélvico da região perineal para ajudar a contrair, relaxar e coordenar melhor a micção. Então, essa é a primeira linha de tratamento. A gente pode associar isso ao tratamento medicamentoso, principalmente para a bexiga hiperativa, e quando a gente tem falha, a gente evolui para outras formas de tratamento. Tratamentos cirúrgicos, que hoje são tratamentos bastante simples, cirurgias que demoram 10 a 15 minutos, você pode ter uma resolução bastante eficiente. E outras formas de tratamento mais modernos, como, por exemplo, uma coisa que é curiosa, o Botox, a toxina botolínica, que se utiliza para o rosto, você injeta ela dentro da bexiga para poder paralisar essa bexiga e fazer com que o paciente urine menos. Ela não seja ativada, né? É. Geralmente, as pessoas que estão na sala cirúrgica até pedem, sobrou um pouquinho para a gente levar para o dermatômetro. Você aproveitou e colocou aqui? Não, gastamos tudo na bexiga. E existem ainda tratamentos hoje bastante interessantes e bastante eficazes para esses pacientes que urinam muito, que é o que a gente chama de neuromodulação. É você implantar como se fosse um marcapasso na emergência dos nervos da coluna, para concluir se você regular a inervação que vai para a bexiga. O que eu quero falar é que existe uma gama de tratamentos que provavelmente irá cobrir a maioria dos doentes. Então, a maior parte dos doentes, você pode oferecer um tratamento eficaz. Agora, essa incontinência, ela pode causar uma insuficiência real? É, na verdade, quando existe a incontinência urinária, a gente vai sempre procurar, como o colega falou, as causas, né? E uma das causas dessa incontinência urinária pode ser justamente pela questão da bexiga não conseguir contrair de forma adequada. Então, ela fica com aquele volume de líquido aumentado, tá? E aí, nessa dificuldade de contração, o rim está filtrando líquido, mas ele não está conseguindo drenar esse líquido através da urina. Então, pode ter uma retenção de líquido, né? A gente fala ajusante, né? Em relação à parte renal. Isso pode gerar uma disfunção renal, sim. Principalmente em homens, tá? Relacionados a problemas de próstata, porque o aumento prostático vai ser uma obstrução ali mecânica, né? O aumento da próstata bem no canal da urina pode obstruir a passagem de urina. E aí, o rim não consegue liberar essa filtragem que ele fez das toxinas e substâncias que ele deveria filtrar de forma adequada. Então, pode sim ter uma decorrência de uma disfunção renal. E aí, como é que seria já nessa questão esse tratamento? Aí você teria que desobstruir, né? Então, o que foi discutido é o que a gente chama da incontinência paradoxal, incontinência por transbordamento. É a bexiga que enche... Aí é uma situação diferente. É a bexiga que enche tanto que ela escapa, como se fosse uma caixa d'água que vai escapar pela uretra. No homem, se o problema for prostático, você vai ter que operar essa próstata. Se esse paciente tiver uma obstrução da uretra, você vai fazer um tratamento cirúrgico para isso. Existe uma situação comum no idoso, que é a bexiga que ela perde a capacidade de contrair. É uma bexiga flácida. Muito comum em pacientes idosos que ficam internados, ficam acamados por muito tempo. E é um risco sério de desenvolver uma insuficiência renal. Até porque muitos idosos já têm outros fatores associados, como diabetes e hipertensão. A cirurgia é de risco altíssimo, né? Nesses casos, às vezes, você tem medidas muito simples. E adianta? Adianta. Nessas bexigas que ficam paralisadas, você vai simplesmente passar uma sonda, passar um cateto, orientar, às vezes, o próprio paciente ou um cuidador a esvaziar essa bexiga. Então, tem medidas, às vezes, que são extremamente simples e têm a capacidade de salvar a vida. Eu conheço gente da minha família, uma senhora muito idosa, que ela começou a sentir essa incontinência. De repente, ela ia correndo e não conseguia chegar no banheiro. E foi muito rápido. E ela já tinha mais de 80 anos. E quando ela foi diagnosticar e tudo, foi fazer cirurgia. E aí, ela teria que passar, teria que fazer, até passar por outro tratamento perpétuo, para poder fazer esse cuidado da urina. E acabou falecendo. Acontece muito. Como é que você tem lidado com isso? A gente falando assim, tanta gente em casa, com as mães, com a vó. A gente se preocupa com isso. Para que isso não aconteça, sabe? Como seriam os cuidados ideais? Então, o que a gente orienta sobre isso é que o paciente idoso ou de qualquer idade nunca entenda que o sintoma é uma coisa de um processo de envelhecimento normal. Que ele saiba que os sintomas podem ser sinais de alerta de doenças e procurem um médico para acompanhar de forma preventiva. No Brasil, a gente tem essa tendência a procurar o médico quando existe a doença já instalada, com o intuito de controle de doença. Mas o ideal é a gente tentar mudar um pouco a nossa cultura, né? Para que a gente procure o médico para acompanhamento, para prevenção. E no paciente idoso, os sintomas e sinais acontecem de forma atípica. Então, os idosos já têm uma disfunção renal natural pelo próprio envelhecimento. Então, a filtragem do rim de um paciente idoso é mais lentificada do que de um paciente jovem. E se junto disso ele não se hidrata de forma adequada, não cuida dessa saúde urinária de forma adequada. Nos homens, por exemplo, tem o aumento da próstata, que é uma glândula que aumenta de volume pelo próprio envelhecimento e pode causar uma obstrução do trajeto urinário. Na mulher idosa, o próprio enfraquecimento da pelve, da musculatura da pelve, pode desencadear processos de alterações ali do sistema urinário. E se isso não é procurado de uma forma imediata, pode evoluir sim para uma insuficiência renal. Em alguns casos, a insuficiência renal se torna tão grave, que às vezes o paciente precisa ser submetido à hemodiálise para substituir a função do rim, que já perdeu a sua função. Então, de forma, através de aparelhos, consegue fazer essa filtragem renal. É importante sempre alertar a população para procurar o médico quando tiver sintomas para fazer o acompanhamento preventivo. Como é esse quadro, já no caso desse tratamento, que eu acredito que já é alguma coisa muito mais séria para fazer a hemodiálise. Por que essa necessidade? Aí vai depender da causa que se gerou essa insuficiência renal. Provavelmente, a maioria das causas de insuficiência renal estão relacionadas a problemas clínicos associados, como a diabetes, como a hipertensão. Processos obstrutivos também podem gerar, como a gente já falou, próstata, uretra, uma bichinha que não funciona. Você chega a um limite de insuficiência renal, que na verdade você já não consegue depurar todos esses metabólitos que existem, que são normalmente produzidos pelo organismo. Então você vai precisar de uma máquina ou vai ter que evoluir em algum momento para o transplante renal. Só que se isso acontece com a população mais idosa, já não são candidatos ao transplante renal. E acabam, então, ficando com a vida extremamente debilitada, aumentando a taxa de mortalidade, porque esses pacientes, principalmente mais idosos, que fazem hemodiálise crônica, acabam tendo um risco de morte maior. Perfeito. A gente vai voltar daqui a pouquinho com mais espaço feminino. Não sai daí! As crianças costumam ser muito curiosas e acabam levando à boca diversos materiais que podem ser perigosos à saúde. Os pais precisam ficar sempre atentos. Qualquer descuido pode ser perigo. Por isso, o Espaço Feminino listou algumas dicas que podem ser adotadas em casa. Guarde todos os produtos de higiene, limpeza e medicamentos trancados, fora da vista e do alcance das crianças. Dê preferência a embalagens de segurança. Tampas de segurança não garantem que a criança não abra a embalagem, mas podem dificultar bastante a tempo que alguém intervenha. Nunca deixe produtos venenosos sem atenção enquanto os usa. Só leva alguns segundos para que ocorra um envenenamento. Nunca se refira a um medicamento como o doce. Isto pode levar a criança a pensar que não é perigoso ou que é agradável de comer. Como as crianças tendem a imitar os adultos, evite tomar medicamento na frente delas. Quando adquirir um brinquedo para a criança, certifique-se que ele não contém componentes tóxicos. Em caso de intoxicação, entre em contato imediatamente com o pronto-socorro ou centro de controle de toxicologia de sua cidade para receber orientações adequadas. Estamos falando sobre incontinência urinária hoje aqui no programa e nós terminamos o último bloco falando sobre a questão da hemodiálise, da necessidade. Eu queria saber do doutor André, como é que seria essa rotina, essa periodicidade, o tempo da hemodiálise em si? Então, existe necessidade de processos de hemodiálise que podem ser agudos num determinado momento por uma infecção, um quadro crítico que esse paciente está passando ou esse paciente tem que fazer a hemodiálise de forma crônica. Quando ele cronifica a hemodiálise, ele vai estabelecer uma periodicidade e essa periodicidade, o número de horas que ele necessita fazer a hemodiálise e o número de dias que ele precisa estar relacionado com esse tipo de tratamento vai muito depender de cada avaliação do especialista e da necessidade que ele tem. Então, existe um formato de hemodiálise que é confeccionado para cada tipo de paciente. Mas é um tipo de tratamento que, em geral, impacta muito na qualidade de vida porque esse paciente terá alguns dias na semana que se deslocar para o mesmo lugar, para o mesmo centro de diálise e dializar. Uma opção para esses pacientes é a diálise peritonial onde esse paciente pode fazer isso de uma forma domiciliar. Então, não é uma máquina de diálise, mas é uma troca que é feita através de catetras que são colocadas no abdômen. Melhora a qualidade de vida desses pacientes, mas também não são todos os pacientes que podem suportar esse tipo de tratamento. E requer também dele algo mais, uma determinação também diferenciada. Muito empenho. Muito empenho. Tá ok. Eu vou aqui com a nossa, com a Leide, com a nossa artesã para fazer o nosso artesanato. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá? Vamos lá? Olá, vamos lá. Tudo bom? Vou te ver aqui. Está florindo hoje aqui. Vai ser dinâmico, como sempre? Ah, com certeza. Rapidinho. Cheio de dica? Com certeza. Como sempre. Estou aqui com a Leide, ela vai fazer para a gente esse vaso aqui com rosa decorado de feltro, né? É, e vamos reciclar a garrafinha pet. Perfeito. Vamos lá para o material? Vamos. Vamos lá. Que nós vamos usar. São vários. Hoje. Estão prontos. Está aí. Tem que acompanhar, gente. Não basta ver essa lista não. Essa lista aqui é só para a gente ter um referencial, né? Isso. E aqui é só uma noção, né? Qualquer coisa eu tiro dúvidas no Facebook. Então, claro. Então, primeiro vamos preparar a garrafa. A garrafa pet, você vai cortar 12 centímetros, tá? Você risca com caneta retroprojetora, tá? Então, corta, mede 12 centímetros, corta. Isso é muito bacana que a gente... Quem não tem, né? Uma garrafinha dessa em casa. Pois é, então. Vamos reciclar, né? Recicla. Então, aí depois que você faz isso, você vai pegar quatro xícaras de areia lavada, ou areia da praia, né? Coitada da praia agora, né? É para fazer um pezinho. Isso, é um pezinho. Aí você vai envolver, né? Tu enche de areia aqui, quatro xícaras, você envolve com um saquinho plástico, e vai pegar a fita e vai envolver todinho para ficar bem assim... Fechadinho, bem selado. Bem selado mesmo. E aí nós vamos pegar o molde, eu vou deixar a circunferência, né? Aqui são 50 centímetros de diâmetro, né? Então, você vai cortar uma vez feltro e uma vez papel nacarado, que vai ficar desse jeito aqui, ó. Deixa eu passar para lá. Aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui, tá? Papel nacarado, para quem não sabe, é que ele tem um brilho, certo? Então, assim, é só para você ver como é que faz. É o furtacô, né? Isso, furtacô. Mas daqui a pouco a gente volta para ele, porque vamos primeiro fazer as folhas. Tá, isso. Que aí depois a gente vai precisar de espaço, né? Então, vamos fazer as folhas. Todos os trabalhos que eu faço, a minha base é o gabarito. Então, você vai pegar o gabarito, quem não tiver, eu vou deixar disponível. Para vocês, é só vocês pegarem, fazerem os seus próprios moldes. Pode ser de papelão, cartulina ou acetato. Então, eu vou usar, primeiro, o número 3, né? Aí você vai riscar, vai colocar sobre o seu feltro, avesso. Riscou, cortou. Reservamos. A folha interna é um verde mais discretíssimo, como eu gosto, né? Parece mais claro, mas é um super neon. E aí você coloca em cima o número 2 também, um verde claro. E nós vamos bordar. Ele vai ficar assim, ó. Você coloca sobre o feltro escuro. E nós vamos bordar um ponto atrás. Como é que é isso? Então, aqui, vamos aprender o início dele, ó. Linha dupla. Aqui, como é que faz, ó. Você, aonde você entrou a sua agulha, você sai novamente, né? Olha aqui, saiu de novo, né? No mesmo lugar. No mesmo lugar. Aí você vem. Aí, mais à frente, você entra a agulha novamente e sai... Onde foi o entrado do último. Anteriormente. E você vai fazendo isso. Mais uma aqui, só para as arteirinhas terem uma noção. Esse aqui é o ponto atrás. Que é justamente para ficar com esse desenho, né? Isso, que vai ficar com esse desenho aqui, ó. Tá? E mesmo... E, ó, um dedo, você para para poder, gente, dar um charmezinho. Aquele verdadeiro charme no artesanal. Soltinho. Fizemos a folha, então vamos partir para as pétalas, né? Então, o gabarito oval, eu fiz com o número 2. Que é esse tamanho aqui. E o número 1, que nós vamos fazer as pétalas. Bem ovalzinho mesmo, né? Bem esticadinho. Isso, bem oval. Então, aí, como é que... A mesma forma, né? Riscou, cortou, né? Ele fica mais ou menos desse tamanho. Vamos reservar essa parte. E você vai cortar... Pequenininho, você vai cortar 21 pétalas dessa aqui. E 7 pétalas dessa aqui. Tá? Então, vamos começar... São dois tamanhos? São dois tamanhos aqui, ó. São dois tamanhos. Perfeito. Ó, dois tamanhos, tá? E só que, antes de montar, vamos partir para o palitinho de churrasco. São 30 centímetros de palitinho. Que é o talo, né? Que é o talo, isso. Que é o caulezinho, né? Então, e aí, nós vamos forrar com a fita... Essa fita aqui é floral. Como é que você vai... Ela tem uma colinha. É tão simples de você forrar, ó. É só você fazer assim. É uma fita adesiva mesmo, só que ela é com essa textura. É, tu vai girando, né? Vai girando até o finalzinho, que vai ficar assim. Essa parte é fácil. Bem tranquila, né? Então, vamos começar a colar. Primeiro, você vai pegar duas pétalas pequenininhas e nós vamos envolver, tá? Essa pontinha. Ok? Então, deixa eu aqui pegar uma colinha. A cola quente pode ser cola de silicone, como eu falei, né? Então, aqui, ó. Você dá uma dobradinha aqui e vamos envolver aqui, tá? Dobrou no meio, enviesado. Ó. Já tá ficando tipo um miolinho, né? Aí vai de novo. Dá uma... Passa um pouquinho de colinha aqui. Isso é um segredinho legal, né? É. É toda a diferença. Faz, ó. E ajuda já... Esse enviesado que você faz, já vai dando um formatinho, ó, do miolozinho, né? Ó, saiu. Saiu. Aí você tem que pegar. O início, gente, como a floral, ela tem cola... Ela, é... Tem uma colinha. Às vezes, e ela tem uma serinha também, ela fica um pouquinho... É bom aplicar bastante cola. É, porque isso não sai. Você viu como sai? Mostra pra lá, pra ele, pra ver. Ó. Bastante cola aí, ó. Pode passar colinha, que não tem problema, não vai ficar aparecendo. Pra criar essa base de fixação. Isso. Aí depois você vai pegar três pétalas e nós vamos começar a... Essa cola aqui, né? Ela cria fiozinho. Cria fiozinho. E aí você vai dobrar e nós vamos envolver de novo aqui, tá? Dobra, passa um pouquinho de cola e vamos dando esse formato. Eu vou dar uma aceleradinha, porque é tudo colagem, ó. Dobra no meio. Vamos lá aqui, passa a colinha. E você vai dando formato a sua pétala, né? A sua rosinha, né? E é bom pro dia dos namorados, dia das mães, né? Festas decorativas. Aniversário de criança. Aniversário. Porque é no príncipe. Minha Bela e a Félia, que tá super alta. Isso, perfeito. E isso aqui é amarelo. Isso. A cara da Maria Félia. Perfeito, isso mesmo. A mesinha de centro. E aí, dessas 16 pétalas, nós vamos pegar e vamos dar uma... Como é que se fala? Uma colinha aqui no meio dela, porque nós vamos dar uma franzidinha nela. Aqui, ó. Vai fazer só assim, ó. Já não dobra no meio, como tava dobrando. Não, não dobra no meio, tá? E aí nós vamos começar a montá-la. Ó, deixa eu aqui... Rapidinho. Já é outra forma. Já é outra forma. Eu já adiantei aqui, ó. Todas fechadinhas, sem encaixar. Aí você só vai encaixando, ó. Deixa eu acelerar aqui, porque isso aqui é simples, né? É até bacana a pessoa já fazer todas, né? E aí depois colar. É, você viu como é simples? Você já prepara tudo antes. Já... Se você tem que fazer não sei quantos vasos, né? Já faz todos os palitos. Depois passa pra todas as pétalas. Isso. Sendo que aqui eu tô colando na pressa, coisa e tal. Mas em casa você vai colar com mais tranquilidade, né? Aqui é só pra gente te dar uma noção de como é que você monta. Né? Então, nada como montar mais devagarzinho, caso. Opa. Uhum. Pera aí. Opa. A cola aqui, ó. Aqui. E aí você vai moldando. Eu tô me terminando aqui, ó. Vou colocar mais pétalas. E começar a se envolver de forma diferente, aleatória, não ficaria com esse carinho. Não, não fica. Com esse cuidado. Com esse desenho, né? E com esse desenho tão perfeitinho, como se fosse mesmo uma rosa. Pera aí, que eu tô me terminando aqui, falta menos. E aí, esses trabalhos artesanais, eles são bacanas por isso, né? Também. Porque geralmente a gente faz com tempo, faz com amor. É uma terapia, né? É uma terapia. Nenhuma delas vai ficar igual, né? Não fica. Cada uma fica diferente. Não fica, até porque eu tô fazendo um pouquinho, meio fitipaldi aqui, né? Foi diferente que eu fiz essa daí, né? Então, e aí em casa você cola com... você vai observando aonde tá mais abertinho, né? Onde tá o ensalho, né? Aqui, essas aqui, as pequenas, nós já estamos terminando, né? E aí nós vamos passar pra grande, né? Pra grande, nós vamos pegar quatro pétalas grandes e vamos dobrar aqui, mais ou menos aqui. Vamos pegar quatro... Deixa eu ver aqui das quatro. Essa aqui que tem que ser dobradinha, ó. Quatro pétalas. Nós vamos dobrar enviesado também. Como no princípio das pequenas. Isso, como no princípio. Vamos dobrar aqui, ó. Passar cola generosamente. Só que você tem que ir dando uma olhadinha, porque você vai começar a dar um formato. Pra ver o de encaixe. Isso. Deixa eu passar um pouquinho de colinha aqui. Só pra dar uma firmadinha. Aí vem, dobra no meio, ó. Tá? Passar só um pouquinho, só pra dar uma firmadinha. Porque é legal ela ficar com essa carinha solta, né? E reparou que eu coloquei enviesado, por quê? Pra dar mais um sentido de pétalas, né? Mais duas pétalas. Com uma dobradura, tu consegue fazer mais duas pétalas. O legal é que você não precisa de... Não precisa... Não é... Não vai trabalhar a perfeição. Senão não fica legal, né? Olha que... Legal é esse aleatório. Olha, isso mesmo. Você tem que fazer aleatoriamente, porque é esse que é o charme. E assim... E a criança faz isso aqui, adulto faz aqui. Perca essa carinha mais natural. Isso. Dobra aqui de novo. Tem que botar um pouquinho de colinha aqui no meio, porque ela vai abrindo. Gente, tô fazendo aqui com rapidez, mas em casa faz isso devagarzinho. Só pra gente aprender o conceito, né? De como é que vai encaixando essas pétalas. E como você vai fazendo. Perfeito. Aqui. Tu fizeram isso aqui em um outro modelo, né? É, assim... É diferente, né? Uma rosa. Já fiz diferente esse daí. Olha, as últimas três pétalas nós vamos deixar abertas, porque esse vai ser o acabamento, tá? Então aqui você vai colocar um pouquinho de colinha aqui, ó. E aqui vai ser o acabamento, ó. Que agora vai dar a firmeza. Já aberta. É difícil. Tu achou difícil? A criança faz isso aqui. Não é, mas se você não pegar esses detalhes... Esses detalhes da montagem, né? Confus, a gente não entende como é que evolui. Aqui, ó. Essa questão do virar... É, é... De você, é... Harmoniosamente, você vai distribuindo essas pétalas, né? Aqui, ó. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar... Essa parte da rosa foi feita. Nós vamos pegar esse gabarito aqui, tá? É o gabarito flor. Vamos botar sobre o feltro, como todos, né? Riscou, né? Aí você cortou. Fez o maior. E isso é o número maior, tá? Que eu coloquei aqui. Aí você faz o seu molde. É o número 8. Né? Aí você dobra. Como é que você cortou o meio? É só você dobrar no meio, colocar assim e pegar a tesoura e dar um picotezinho. Perfeito. Né? Então aí, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a cola e vamos, né? Colocar aqui, ó. Passar ao redor. Ao redor. E vamos enfiar aqui, ó. Pra fazer o acabamento. E aí nós vamos pegar uma menorzinha, ó. Fiz um outro tamanho, o número 6. Tá? É o mesmo gabarito. E vamos colocar enviesada. Se uma pétala ficou de um lado, a outra vai ficar no meio, né? Deixa eu mostrar aqui como é que vai ficar. E passa a cola. Vai encaixar num desenho diferente. Não pode ficar igual. Olha aqui como é que fica. Sobreposto. Aí você vai e passa um pouquinho de colinha aqui, ó. Pra não deixar descer. Né? Essa parte aqui tá pronta, né? Então vamos montar rapidinho o vaso, né? A gente vai chamar um break. A gente já volta pra terminar a nossa florzinha aqui. Linda. Vamos sair daí? O espaço de hoje voou. Então, enquanto isso, a gente vai montar aqui. Você vai ver a gente montando aqui o nosso artesanato com a Leide. Quero agradecer aos nossos profissionais que estiveram aqui. O doutor André e também a doutora Menila. E vou convidar Alex e Alex pra vir pra cá pra cantar pra gente. Então, você que ficou em casa, Deus abençoe você. Sempre aqui no Espaço Feminino pra levar amor e a graça do Senhor pra ti. A paz. Tantos anos à espera de um milagre E o tempo se foi Sem deixar o mapa da felicidade O sonho acabou A história não termina assim, não No que creio é o que verei A promessa não pode morrer, não Como Deus fez com Abraão Ouve, Senhor A minha oração Tira a dor Do meu coração Estou aqui Nessa multidão Envia o anjo E traz a resposta pra mim Tantos anos à espera de um milagre E o tempo se foi Sem deixar o mapa da felicidade Sem deixar o mapa da felicidade Tantos anos à espera de um milagre Tantos anos à espera de um milagre Estou aqui Tantos anos à espera de um milagre Tantos anos à espera de um milagre A fé no meu Deus Ouve, Senhor O que oração Tira a dor Do meu coração Estou aqui Nessa multidão